A oitava reunião alternativa latino-americano reuniu no Galpão Crioulo do Palácio Piratini representantes do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, para debater o papel da participação popular na construção da democracia nos países da América Latina. O grupo que esteve em Porto Alegre é formado por 26 pessoas de 11 países para discutir e propor durante três dias conteúdos e definições nas relações latino-americanas. A segunda série de eventos de alternativa latino-americana, a primeira teve lugar nos anos 90, participou muito ativamente naquela época o governador Tarso Gênero, o presidente Lula e vários outros amigos e há dois anos, três anos, voltamos a começar com este exercício que acho que é muito enriquecedor para todos. O debate incluiu temas como o cenário político do continente, o protagonismo do cidadão, questões do direito internacional e econômico e a situação das conjunturas nacionais envolvendo os países que compõem o bloco, através da visão progressista de conjunto de território. O evento é promovido pelo Alternativa Latino-Americano, fórum criado em 2010 pela Fundação Chile 21, com apoio do PNUD. Temos políticos, analistas de muitos países da região, da América Latina e do Caribe, que estamos pensando nos desafios que a região enfrenta nos temas de desigualdade, nos temas de pobreza, nos temas de participação política. Obrigado. 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 Obrigado.